Então, assim, acho que a primeira pergunta, assim, cara, eu gosto bastante da Fetched Box. Um mesmo, assim, já vim acompanhar há algum tempo, eu conheci os componentes de vocês que agarram ou morrendo pelo caminho. Mas, cara, como é que foi esse negócio de você? Era um empreendedor, saiu, montou um negócio, qual foi a ideia do público inicial? Hoje eu sou, me vejo como empreendedor, mas não é que eu não nasci empreendedor, eu não sou, eu tenho 35 anos, comecei a empreender há 4 anos, e eu tive uma carreira toda para ser executivo, empreendedorismo veio depois, então, trabalhei em grandes empresas, fui mestrado fora, fiz todo o caminho para virar diretor de empresa. Só que sempre tive o perfil de empreendedor, tipo, os chefes tinham um pouco de dificuldade de lidar comigo, porque eu queria fazer tudo e não seguia a burocracia, o empreendedor. E sempre foi assim, tive os chefes que eu me dei muito bem, os chefes que, altamente, não. E todos falavam para mim que eu devia abrir alguma coisa. Então, eu entrei no mundo de público de assinatura, como presidente, então, em um ambiente mais empreendedor, porque presidente com 30 anos ainda é uma coisa nova, mas dentro de uma estrutura com investimento, e tudo mais, que tem um nível de segurança não tão óbvio que nem empreendedorismo é. Não é, não é de fato. E aí, lá, eu aprendi sobre cultura de assinatura, e aí eu percebi a oportunidade da Fitbox. Então, apesar da Glossy... Glossybox. A Glossybox. Você quer contar um pouquinho como é que foi a Glossybox? Um pouco da história da Glossybox, né? A Glossybox, na verdade, era, e seria hoje, um dos maiores produtos de assinatura do Brasil. Ela chegou a ter 30 mil assinantes. Caramba! É, faturamento de quase 600 mil mês. Aí você falou assim, ah, como uma empresa desse tamanho fecha as portas? O problema dela era a estrutura que a Rocket, o desejo da Rocket. A Rocket era uma empresa que tinha que crescer muito, era tipo, e eu entrei para estruturar a empresa e deixá-la bonitinha, só que isso fazia com que tinha que diminuir, porque não se conseguia 30 mil produtos grátis, que era produtivo, e aí a caixa ficando ruim, o negócio não estava funcionando. Quando eu saí da empresa, ela estava até mais encaminhada para o azul, só que ela não tinha crescimento nenhum. E aí a Rocket decidiu fechar. A grande dificuldade hoje de e-commerce é que você não tem uma previsibilidade de receita e o custo de trazer nossos clientes é muito caro. E outra coisa que eu percebi naquela época é que a gente tinha uma visão do e-commerce antigamente, que seria de mandar fim. Ah, tem 10 milhões de clientes cadastrados. Era mole monetizar esse cliente, porque todo mundo usava e-mail. Depois do WhatsApp, ninguém mais usou e-mail. Você mandava um espaço e a abertura de 40%. Agora a abertura de 6, 10 já está ótimo. Então, tipo, aquela essência daquela monetização do cliente ficou muito complicada. E eu vi o produto de assinatura como uma solução com um problema que para mim já estava óbvio e continua meio... E eu gostaria muito de fazer as coisas do meu jeito, coisas que eu não poderia fazer em outras empresas. Então, coisas muito simples como, tipo, fazer um atendimento extremamente humano, tipo, sem ter script de resposta, fazer ao vivo com os fundadores para tirar dúvidas ao vivo. A empresa, tipo assim, ter caras, tipo, as pessoas sabem, como o Flamengo Felipe, ter o contato direto com a consumidora e ter um tipo de atendimento que, tipo, você cria um vínculo. Tipo, as consumidoras da Viti criaram um grupo chamado Assinantes Pitbox. Elas ficam debatendo a Viti Box, então, tipo, criou-se uma fã e apaixonada, exige... E apaixonado leva a qualquer coisa, raivas profundas, amores profundas, é tudo... Mas por que gestante, por que família? Eu estou casado hoje, mas na época não era namorado. Não é namorado, não é namorado, e não tenho um filho ainda, então... Isso é importante, um dado importante. Um dado importante, né. Na verdade, foi muito uma questão de oportunidade, né, tinha aí uma marca que eu já tinha feito um estudo que achava que funcionaria e eu estava num momento da minha vida em que em volta de mim todo mundo estava grávida, né, nos meus amigos e tudo mais, e eu via muito a grande dificuldade sobre isso, né. E quando a gente analisa a produção de assinatura por vários motivos, um dos principais motivos que você assina a produção de assinatura é lidar com o público que quer uma surpresa, mas ele nem sabe o que escolher. E a mãe de primeira viagem é o melhor público para isso, porque ela tem muitas dúvidas e muitos medos do que usar. Ah, não, essa marca não sabe o que é boa. Ah, é meu filho odioso a marca. Ah, eu comprei outro, sei lá, um copinho de uma marca horrível e ele ama. Então, assim, tem um negócio de adaptação e conhecer novas marcas porque é um mundo muito novo para essa mulher. Uma transformação para ela. Não, é literalmente uma super transformação. Ela trabalha com duas transformações, na verdade, muito fortes. a mulher normal quando fica gestante e a gestante quando vira mãe. São três públicos totalmente diferentes. A mulher quando vira gestante, ela sai de um ambiente normal para ser o centro do universo onde todas as suas vontades são realizadas. E quando ela vira mãe, ela vira mãe daquele bebê que é o centro do universo, ela deixa de ser. Então, o modo em que você fala com esses dois públicos é muito diferente. É o timing, sabe? A gente faz postagem de madrugada para falar com a mãe de madrugada. Quem não está dormindo aí. Quem não está dormindo. Então, a gente acaba aprendendo muita coisa. Que loucura, cara. Vocês fazem postagens de madrugada que o público de vocês está aumentando. Não dormiu ainda, então olha que loucura. Quer ser famoso é só dizer, ah, quem está aí na mãe de madrugada? Cada dia a gente vai tentando caminhos e novidades assim. Tentando monetizar esse mercado e tentando entender. Porque é difícil pra caramba. E é um mercado atualmente decorrente porque criança não para de nascer? As grávidas precisam disso? Não, não. É menor do que eu imaginava. São 10 milhões de consumidores, 5% do Brasil. Que está grávido? É, ou grávida até dois anos. Ah, tá. Então, se você analisar, 5% não é... É que todo mundo conhece uma grávida, né? Parece que todo mundo é grávida. Mas não é um mercado gigante nesse aspecto. Mas é um mercado de baixa. Não é cíclico, né? Porque nasce toda hora assim. E também não é tão sensível a preço. Porque você não consegue dizer não para uma mãe. Verdade, verdade. Aí ela gasta mais. Tipo assim, apetite, as vezes que eu aumentei o preço, a reclamação... Você não consegue perceber num gráfico qual foi o momento de aumento de preço nas vendas. Não ocorre... Agora, como é que foi a sua primeira caixa? Beleza, eu nasci o Petit Box, saí da Grosso Box... Aí foi traumática. Então, a primeira caixa, na verdade, foi uma super caixa. Foi uma caixa exclusiva da Kiko. Foi uma das melhores caixas que eu já fiz. Aí, o que aconteceu? Quando a gente começou a vender, o servidor dos Estados Unidos queimou. Tinha servidor. E aí, o que acontece quando você tem um servidor e um programador que cuida do servidor? O programador muda de celular e some. É especializado? Aí a gente perdeu o site. Literalmente morreu. Nossa... Na primeira caixa. Na primeira caixa, a gente já tinha o nível de cliente que tinha vindo, né? E a gente teve que entregar. No primeiro mês, a gente teve que entregar tudo grátis sem entregar nada. Porque era uma promessa para a marca. E eu tive que fazer e a gente tinha que arcar com tudo no primeiro mês. Tanto que eu reabrei a empresa em agosto e só relancei ela de novo por 26 de novembro. Então, foi uns três meses. Caramba! Traumático. Saiu uma comissa de pedidos? Vocês têm que montar esse pedido? Não, a gente tem mais antes. Não, a gente é bem diferente desse tipo de perfil. Então, a gente tem o antes, que na verdade é fechar os produtos da caixa. Ah, tá. Escolher o que vai... É, que na verdade não é basicamente escolher. É escolher, mas eu não compro os produtos. Sim. Então, não é tipo, ah, vou montar essa caixa, vou comprar esse, esse, esse item e montar. Não, não é isso. É um serviço de marketing. Então, a gente liga com as marcas, oferece o ritmo de amostragem inversa, um serviço de marketing completo e elas oferecem os produtos que elas gostariam de complicar. Sim. Então, é um pouco mais inseguro no quesito de saber exatamente o que vai ter na caixa, mas a margem é muito melhor. Então, isso é uma... é um pouco diferente de trauma de comprar e fazer somente uma escolha de produtos. Sim, sim. Eu fico pensando assim, o cara montou um clube, montou uma ideia que tem a ver a ideia com o que o mercado está precisando e o cara bate na marca, cara, eu tenho uma caixa aqui que eu nunca entreguei nenhuma dela ainda, mas você quer colocar um produto nessa caixa aqui, aí o cara fala, mas quem é você, né, na verdade, que foi mais ou menos isso. É, aí a gente tentava olhar, a gente tinha uma base de e-mails, a gente tinha um certo, a gente fez um X, a gente já tinha um Facebook com pessoas. Então, tipo, tinha alguma atitude que provava que a gente era real e a gente não assumia, mas é muito dar a cara e acreditar, né? Então, é difícil pra caramba, por isso que muitas, as primeiras, elas compram os produtos iniciais pra depois fazer, só que o problema é que se você compra inicialmente, essa marca difícilmente vai estar de graça. É verdade. E aí o modo como a gente faz, a gente sempre pede um pouco mais de produto, ter uma gordurinha aí, porque a gente continua vendendo durante o mês, então aquela caixa que eu estou escondo naquele mês, que as mães estão recebendo, se alguém assinar, ela recebe aquela caixa. Que é diferente de outros clubes, que você assina para o mês seguinte. Sim. O meu, você assina e a gente, é produção constante. Ah. Então, você tem entrega todo dia. Entrega todo dia. Agora, qual que foi o maior desafio de sair, por exemplo, a gente tem um, vamos dizer, um vale da morte, né? Por exemplo, o clube tem um vale da morte entre 0 até os 300 assinantes. Ele fica sempre navegando na morte ali, né? Sim. Qual foi o momento mais difícil? De 0 a 500 assinantes? Não, não foi nem esse. O meu momento mais difícil foi, e aí, não falando de mim e de sim, mas foi com um sistema de pagamento. Foi? Foi. Praticamente faliu a empresa. Não, foi você. Vou falar. É um desses sistemas de pagamento. Posso falar o nome? Ah. Meus amigos, eles duplicaram todos os meus pedidos. Literalmente todos. Eu tinha 600 clientes na época e foi em março, foi em fevereiro e a gente só percebeu em março. Todas as minhas consumidoras foram dobradas. Todas foram dobradas. Então, foram mais de 400 dobradas. E essa minha consumidora é classe B, então ela tinha sido barrada. Ela perdeu o marido dando expor, limite do cartão e o dinheiro não veio para mim. Um dinheiro não veio para mim, veio para um limbo, sei lá. É. E aí a gente perdeu literalmente todos os clientes. A gente perdeu, tipo, 300 clientes. Isso aí que ano foi? Foi no segundo ano, 2014. Era a época de desistir. E aí só não desistiu porque as consumidoras continuavam falando, ah, eu amo a fetebol que só não aconselho comprar no cartão, comprar no boleto. A gente fez uma pesquisa e viu que tinha uma chance de recuperar, mas foi traumático. E aí 2014 até agora, começou a crescer, começou a escalar, pegou a marca e começou a ficar um pouco mais forte. Aí a gente teve a captação, que foi em 2015. Que foi anjo? Foi crowdfunding. A gente, na verdade, foi a primeira vez que a gente foi a recordista de crowdfunding até aquele período. Ah, lembro. Foi lindo. Foi bem grande para o boleto na época, né? Acho que foi até hoje. Foi hoje, né? Foi, a gente captou 550 em 3 dias. Tipo, assustador. Hoje falando, eu não acredito até hoje. E aí, a gente tá no primeiro de quanto tamanho. Esse negócio é importante. Vocês captaram 550 mil em 3 dias. Isso, 47 investidores. Um monte de 2.500. E aí, gente maior, olha e tudo mais. Aí, teve o pulo de deixar de ser uma empresa minha e da Yves. E pode ser uma empresa que tem uma força extra. Não é um dó em si, né? Porque ele só tem 15% do mercado, somando todo mundo. Mas, tem um certo poder sobre o direcionamento da minha empresa. E tem alguém para que eu preciso dar um report. Um report. Só preciso dar um report. É, dar um retorno, né? Vocês faziam as caixas. Você, você e você. É, lógico. Todo mundo fazendo caixa. Não é só Yves, não. Todo mundo tem essa mesma história. Todo mundo de assinatura é isso, né? É. Igual a minha mãe e meu pai montaram caixa. Os pais da Yves e irmãs da Yves. O pai da Yves e irmãs da Yves montaram muita caixa. E aí, a gente tem três pessoas lá embaixo montando caixa. Dois montados em um administrativo lá. E a gente não precisa descer e focar no core, assim, né? Mas, ainda disso, a gente pode ver como é que eu acho. É legal, né? É legal aí. Você vê o que está acontecendo. É, é. Mas, assim, uma pergunta que eu tenho para você. Você já tem um tamanho diferente da maioria dos tubos, né? Como a principal, talvez a principal dica. É, acho que num tubo que tem 300, pra chegar num tubo que tem 3, 4, 5 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil. É, tipo, hoje em dia, primeiro, não vai pela vibe. É, assim, faz teaser. E, segundo, pense o quanto é diferente a sua ideia ou não. A gente recebe muita mensagem de novos clubes, de pessoas querendo entrar. E é tudo muito mais do mesmo. Ah, quer fazer um pet shop diferente. Mas, como é seu pet shop? Vai ser igual todos os produtores diferentes. Ou de sex shop, ou de bebê. Então, assim, faz alguma coisa. Tenta ver se existe, tipo, alguma coisa diferente. Pesquisa lá fora. Tem muita coisa lá fora que ela não chegou aqui. E, dois, saiba que você vai ficar 18 meses sem ganhar dinheiro. Tem muita gente achando que, por causa da vibe, a galera aparece e tudo. Tem esse falso senso de sucesso. Porque, na verdade, o apetite mesmo falia umas 5, 6 vezes, hein? Tipo, se não fosse insanidade e muita vontade. Perceberança. Perceberança, eu não estaria aqui. Mas, a parte mais importante, eu acho que, para o novo, é tipo, saiba o seu produto e faça as contas. As pessoas não fazem as contas. Ela bota o preço do clube baseado no preço médio que elas vêm na internet. E elas esquecem de uma conta bem simples de empreendedorismo que você tem que incluir 20% em outros. O que são esses outros custos? Não sei. Mas bota. Eu falei em um evento, há um tempo atrás, que é o melhor segmento do mundo para se investir é o plano de negócio de startup. Ele dá muito dinheiro. É mágico. Vira nos PPTs, né? O PPT. O PPT. O PPT. Era um monte de dinheiro isso. Você vai pegar a caixa de funcionária. Claro. Você é o primeiro a receber, na verdade. Sempre doce. É o primeiro a receber? É o primeiro a receber. Sempre doce. Vou abrir aqui. Assim, isso é uma coisa que mexe com a curiosidade de todo mundo. Sim. E aí uma coisa diferente que a gente está fazendo agora. Isso aqui a gente fez de vista dela. Isso aqui, isso aqui, os caras colocam em casa. É louco. É a primeira vez que a gente vai fazer? Ah, é o primeiro mês. Esperamos. A gente está fazendo isso agora, que é que todo mês a gente apresenta um funcionário novo e ele mesmo que escreve a cartinha. Ah, é? É. Eles nem deixavam corrigir. Pô, isso é legal porque você se relaciona de uma forma com uma pessoa que está recebendo. Caramba, tem uma pessoa por trás que montou essa caixa pra mim. Sim. Mas essa aí nem é que montou. Às vezes, o primeiro mês foi a pessoa que montou. O segundo mês foi... Cara, eu adoro abrir caixa, sério. Adoro abrir caixa, sério. Você não amassa, né? Essa daqui é do atendimento. E você consegue também trazer coisas que as usuárias não encontram no mercado, por exemplo? Sim, as marcas utilizam muito a gente como lançamento. E tem muitos lugares... O Brasil é um país muito grande. Então, tem marcas que não chegam no Nordeste. A pessoa não compra. Não chega no Nordeste. Chega no Norte. É, não chega em nenhum lugar que a pessoa quer comprar lá. Na caixa você consegue trazer... Ah, ela tem acesso a produtos, não que ela não saiba que existe. Alguns casos ela nem sabe que existe. Cara, tem coisa pra caramba na caixa. Cara, assim... E aqui a gente mudou... Olha assim, dentro... Isso que eu queria mostrar. Parece uma caixa simples. Olha o detalhe da caixa. Tem toda uma comunicação que fala com o assinante dentro dela, né? E a gente nunca viu. Essa é a primeira vez que a gente mudou. A gente estava com marketing em termos de quase um ano. E esse evento a gente trouxe uma nova. Então, tem toda uma... Isso aqui vira objeto de decoração na caixa. Não, a gente tem uma página que tem esse monte só do que fazer com a caixa. Bom, Filipe, qual que é o futuro do Petit Boxe? Qual que é o futuro que você acha pros clubes de assinatura? Você é um cara que terminava em guarda. O clube estava atrás em 2011, 2012, 2013, né? E eu sempre pergunto isso pra quem estava naquele início. Porque os clubes de assinatura fizeram... Sim. Andaram numa montanha-russa muito grande, né? Mas qual que você acha que é o futuro desse negócio? Então, eu acho que clube de assinatura é um novo modo de comprar. Ele já existe há milênios, no sentido de escola... Fiado. Fiado no bar era mais ou menos isso. As pessoas pagavam prêmio e escola. Sempre clube de assinatura, só que você nunca usou o termo, né? Revista... Eu acho que é um novo modo de comprar coisas. Isso já estava numa realidade. Eu acho que a febre de clube de assinatura vai fazer com que 90% dos que estão aí... Não vão durar mais do que 5 anos. Tem muita gente vindo por causa da febre. Mas a essência do clube de assinatura vai... Acho que vai se manter. E vai ter sempre 2 a 3 players em cada quebra de segmento. Eu acho assim... Forte. De repente os segmentos novos estão aparecendo. Então, eu ponho isso ainda. Ou o varejista tentando usar uma parceria estratégica... Varejista vai entrar muito forte, mas no estilo compra programada. Sim. No estilo surpresa e tudo mais. Tem caixa do Walmart. Tem lá fora. Já existe essas coisas. Já tem clube de fralda por causa disso. É a Gillette fazendo. E é bom review e tudo mais. Mas eu acho que é um canal novo. É. E um dos caminhos da Petit. É... A gente sendo especialista de clube de assinatura. É a gente se tornar canal. Ou meio. Para essas pessoas. Então... Hoje a gente está em negociação com alguns caminhos. focados mais no foco do gestante bebê mesmo. É... Que queiram montar uma caixa de perfil específico. E utilizando a gente. Então... A gente vê esse caminho. O primeiro caminho já foi para livros infantis. Que hoje é responsável por 10 profundos das vendas. Ainda pequena pelo tamanho do mercado. É... É... Mas é... É um complementar interessante. E tem outros caminhos ainda aí. Que a gente analisa muito. Para esse público. Vai brinquedos. Vai coisas educativas. Vai coisas online. Vai diário. Muita coisa que dá para crescer. Sem ser somente o apetite em si. Hoje eu vejo muito mais apetite com o caminho em si. Uma roda de projetos. Com um produto grande. Do que somente esse produto. Sim. Faz sentido. Faz muito sentido. PPK. Sim. Foi uma aula mesmo. De conversar com você. Assim... Até... É... Você teve em dois momentos. Glossbox e Petite. Acho que você tem uma visão muito estratégica. Eu gosto muito do que você escreve também. Você é um cara que fala... Você é um dos poucos caras que coloca a sinceridade nos textos. É perigoso, né? Mas eu aprendi com esse negócio. É. E agora eu escrevi. Como eu estudo muito o que vai vir de volta. Uma porrada de volta. Eu já escrevo já com a resposta da porrada. Mas as pessoas já comentam a manchete de qualquer maneira. Então tipo... O que você está fazendo nos comentários é tipo... Você realmente leu o que eu escrevi? Porque... É... Os haters, né? Os haters existem. Puts. Cara, obrigado mesmo. Parabéns e Petite. Foi muito bom. Valeu. Tchau, tchau.